Mais uma etapa da Black Friday antecipada, para quem perdeu desde o início, Black Friday é hoje a noite no Brasil, porém na China o chicote está estralando, então tem produtos que eu vou mostrar aqui que já estão no Brasil e alguns não, então eu vou deixar duas playlists aí, sensacional, são os menores preços do mundo, do mundo, então vem comigo, eu vou deixar essas playlists aí, olha isso daqui, primeiramente para vocês entenderem, essa playlist tem muita, essa playlist não, planilha né, tem muita coisa, ó, esses aqui são as ofertas que duraram das 5 da manhã, do Brasil né, até as 10, muitas coisas aqui podem ter sobrado, depois das ofertas mais quentes, não mais quentes, os melhores produtos ficaram das 10 a 1 da tarde aqui ó, que tem smartphone é menos de mil reais, smartphone top é menos de mil reais, várias outras coisas aqui ó, vou deixar a planilha aí, e depois ia se estender com vários outros produtos, tem outra planilha que eu já vou mostrar, mais top que essa, vários produtos que começa agora às 13 até às 15 ó, então tem muita coisa aqui ó, tá vendo ó, 13 horas, detalhe, o que tiver CN é que está na China, o que tiver BR está no Brasil, essa aqui não tem nenhuma, tem cupom de desconto aqui ó, para produtos acima de 400 reais, tem cupom de desconto aqui, lembrando que, deem uma olhada nessa planilha, que vai das 10 a 1 da tarde, porque, se ainda tem estoque desses produtos, eles é, colocam nesse horário aqui também, eles estendem o horário, tá vendo ó, então você vai ter muitos produtos das 10, ônibus 9, pouco X3 Pro, pouco M4, Redmi 10, Redmi 10 por 900 aqui ó, tem cupom de desconto aqui, isso aqui vai chegar em 800 contos, esse, não, uns 910, por aí, quase 800, GoPro 10, DJI Mini aqui ó, 2 e pouco, no Brasil essa parada está 4 contos, enfim, então fiquem espertos nessa lista ó, que é das 13 para baixo né, mas, continuem olhando esses outros links aqui ó, que teoricamente, os melhores preços já foram, já passaram, mas se sobrou, ela vai, eles vão descer também, e tem essa outra planilha aqui ó, aqui fi ó, mas quase 400 produtos ó, detalhe, o que está na SM, está na China, o que está na BR, está no Brasil já, não será taxado, a maioria das coisas não vão ser taxadas, não ser smartphone, e muita coisa louca aqui nessas duas planilhas fi, olha só, tem muita, entra na planilha, dá uma olhada, vê o que você quer aqui ó, deixa eu ver, essa caixinha de som aqui ó, tem bastante caixa de som, as mais vendidas, as paradas mais vendidas estão nessa planilha aqui ó, essa pequenininha para quem gosta de bike ó, uma caixa de som 45 reais, na verdade ela vai estar menor né, 41 ó, porque aqui é o preço original, aqui é o preço convertendo, ó, se for produtos mais caros, vai ter cupom de desconto, fica esperto aqui ó, quer ver? Essa planilha está separada por cupom, então os cupons estão aqui em cima, esses produtos são mais caros, está vendo ó, Xiaomi Mi 11 Lite, ó, desconto de 700, de 400 reais, usa o cupom aqui ó, muita coisa, Anaplus Nord 2 ó, a 1.300 cara, é o 2, vem falar nisso, 2 está para chegar para mim, tem os cuponzinhos aqui ó, então tem essas duas playlists, playlists, porque eu estou com planilhas para você ter os melhores preços, detalhe, amanhã quando chegar a Black Friday do Brasil, que é do dia da quinta para a sexta, lá na China já vai estar saindo do dia 26 né, da sexta, já vai estar chegando sábado, então muito desse produto aqui já era, então aproveita agora, vou deixar as duas planilhas aí para você, beleza? Compartilha o vídeo e a gente já vai, valeu, aproveita filho, não fica de vacilação, fui! Fui! Fui!